Mano, eu xingava, velho. Quando eu era arqueira, nossa, eu ficava puto com essas magas, viado. Eu ficava muito bravo com essas magas, mano. Ó, Liderum. O Fx foi morto lá na Liderum. Deixa eu ir lá. Ih, achou! Ai, ai, ele me achou! Ai, 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 ai. Buffei? Vem! Ele já nem veio mais pra cima. Fica frio aí, maluco! Fica frio aí! Derrubo? Ele cai no Vortex, pô! Cês nem viram meus tesouros de espírito, por isso que cai no Vortex pra caralho. Tem um deck de sucesso derrubado, velho. Ô, mano, arqueiro era divertido, porque, tipo, eu deletava os outros, tá ligado? Mas a maguinha, viado, a maguinha é muito divertido de jogar. Mesmo o cara sendo mais forte, o cara fica muito pistola, mano. O cara fica muito pistola, mano. É, não, a maga tem que ter as skills no 10, isso é fato, tá ligado? Se tiver o buff no 10, aí fica divertido de jogar, tá ligado? O buff e a cegueira. Vai nem ter o bloco no 10, tá ligado? Mas o buff e a cegueira no 10 já era. Você já fica, nossa, já fica muito divertido de jogar com ela. Já pôs água além do mais 12? Não, só na virada do meio nós vamos tentar. Três pedrinhas. Então, no final do meio nós vamos tentar as três pedras na arma, pô. Vamos ver, né? Se nós der sorte que eu dei o mês passado, fio, passar três pedras, ave maria. Não sei se que é errado. Passei duas na Eora e três na minha, pô. Eeei! Mu, não. Você gravou, não. Você tem que ter gravado, velho. Não pode deixar no mais 13 que se passar, tem que passar pra 14, senão vai ser taxado. Aí você falou a truco. Aí faz o L. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de pulcação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.